Bom dia pra você, estamos começando Palavra do Cardeal, bom dia pra sua família, a gente começa nesse momento aqui na Rede Vida de Televisão, junto com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, Cardeal Dom Odilo, bom dia Dom Odilo. Bom dia, Padre Jardim, bom domingo, estamos no final de julho, já terminamos, terminamos hoje o... estamos no final de julho, concluindo o mês de julho e temos uma semana muito bonita pela frente. Uma semana bonita, semana bonita a gente tem Brasil, no mundo todo a gente tem esse movimento tão bonito da Jornada Mundial da Juventude, o senhor vai estar lá na Jornada Jornada da Juventude, estaremos lá. Sim, com certeza. Muitos jovens, muitos padres e bispos que estarão lá também apoiando os jovens, vamos lá. Lisboa, Lisboa. É Lisboa. E esse domingo, hoje é o décimo sétimo domingo do tempo comum, a gente sempre começa com uma reflexão que o Dom Odilo nos traz sobre o Evangelho, o Evangelho de hoje, nas missas que nós vamos celebrar, é Mateus capítulo 13, versículo 44 a 52. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Jesus fala que um homem o encontra e mantém escondido, cheio de alegria, ele vai, vende tudo que tem para comprar aquele campo. Nós estamos desde há dois domingos, três domingos, lendo as parábolas do reino de Deus, que Jesus conta com o ensinamento ao povo, aos discípulos, sobre como são as coisas no reino de Deus. Nós estamos acostumados com as lógicas humanas, né? Como as coisas acontecem no reino dos homens. Como são as coisas no reino de Deus? Ou seja, Jesus veio anunciar para nós o reino de Deus e nos convidar a participar do reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? Bom, o reino de Deus, onde Deus é tudo em todos, diz São Paulo. O reino de Deus é onde o verdadeiro bem acontece, as coisas justas, dignas, acontecem, porque no reino de Deus, no reino de Deus, que é de Deus, não há maldade. Mas o reino de Deus veio no meio de nós, e aqui, entre nós, o reino de Deus está misturado com as coisas humanas. Isso. As coisas humanas, por isso mesmo, devem se converter pouco a pouco ao reino de Deus. Então, a parábola de hoje é mais um passo nessa explicação sobre o que significa a nossa acolhida do reino de Deus. Se queremos entrar no reino de Deus, a gente deve entrar na lógica do reino de Deus, né? Dom Dilo, essa figura de achar uma coisa valiosa, né? Porque eu vi aquilo que era... e deixa tudo aquilo que ele tinha como valioso, né? O campo, né? As pérolas, a coisa... por causa do reino, né? Exatamente. Então, o reino de Deus é como um grande tesouro. É. Que as pessoas, de repente, não sabiam que tinham, ou que não conheciam. De repente, acham esse tesouro e ficam encantadas quando acolhem, compreendem o valor, a beleza, a importância do reino de Deus e são capazes de renunciar a tudo para não perder o reino de Deus, para possuir o reino de Deus, em outras palavras. É o que Jesus quer ensinar através dessas parábolas, que o reino de Deus é valiosíssimo, né? Vale a pena gastar tudo, ou seja, investir tudo para a gente não perder o reino de Deus. São Paulo fala mais ou menos assim, né? Considere todas as coisas como um lixo, né? Como um lixo por causa... Sem valor, né? Sem valor, né? Por causa daquilo que foi encontrado. Exatamente. O encontro dele com Jesus mudou a vida dele. Ele passou a compreender o que significava o encontro com Deus, naquele encontro com Jesus Cristo, o que significava o Evangelho. Tudo o resto se tornou pouco importante. Aquilo que ele tanto queria antes se tornou secundário diante da grandeza, da importância, da experiência e do amor de Deus na vida dele. Doutor Dino, vamos falar da Jornada Mundial da Juventude. O senhor vai estar lá participando. Eu acho que a Jornada Mundial da Juventude sempre é um grande momento, acho que até de expor ao mundo, né? Essa força da juventude na igreja, né? Sim. Eu acho que a Jornada Mundial da Juventude, que foi iniciada pelo Papa São João Paulo II, foi não só uma feliz ideia, mas foi uma santa ideia, né? Que cresce, que alcança um objetivo importante, que é mover o coração dos jovens e promover esta ocasião de um encontro com Cristo, encontro com a igreja, encontro com os jovens, um encontro cheio de alegria, de esperança, um encontro que mostra ao mundo também que existe tanta juventude boa. Isso. Um encontro que dá esperança, dá esperança não só à igreja, mas também ao mundo. Então, essa Jornada da Juventude, que está começando agora, né? Isso. Na terça-feira tem a abertura oficial, né? Eu vou chegar lá para participar da abertura. E fico lá também, a jornada toda, tem muitas atividades. Mas nós, bispos e padres, somos convidados lá, sobretudo, para atender confissões. Confissões. E para as catequeses. Como é a dinâmica aqui? Como é que funciona, Dom Andilio? Só para que as pessoas possam... Tem muitas atividades, mas está tudo bastante programado. E uma parte, né? Da terça, quarta e quinta, a parte da manhã, sobretudo, é dedicada às confissões. Confissões. Interessante. E a parte da tarde, então, terça, tem a celebração da abertura da jornada, ainda sem o Papa. Ah, sem o Papa ainda, né? Não, o Papa vai chegar na quarta-feira. E na quinta é acolhido do Papa. Na sexta, então, tem na parte da manhã, ainda tem procissão, mas tem a Via Sacra. Sim. E é uma coisa grandiosa a Via Sacra. E a sexta-noite tem muitas atividades nas igrejas. E sempre continua as catequeses. Ao mesmo tempo tem exposições, eventos culturais, tem festivais, tem muitas coisas. As catequeses, que o senhor diz, sempre, geralmente, os bispos fazem um ensino para os grupos. Sim, tem um temário proposto, que é a organização da jornada propõe um certo temário, explorando um pouco o tema da Assembleia. O tema da Assembleia é tomado do Cântico de Maria. E Maria levantou-se às pressas para ir ao encontro da sua prima Isabel. Maria levantou-se às pressas. Quer dizer, essa ideia de sair da igreja em saída e o Evangelho tem pressa para chegar, né? Muito interessante. E depois, é claro, sábado tem a grande peregrinação para um lugar um pouco mais distante, onde tem a grande vigília. A parte da manhã ainda tem algumas atividades, mas sobretudo a parte da tarde é toda dedicada à peregrinação para se organizar a grande vigília. A vigília vai até a noite adentro. E o pessoal dorme, os jovens dormem, no lugar da vigília, no céu aberto, né? Interessante. E daí, domingo de manhã, missa. Missa. Agora, as catequeses, elas são dadas nas paróquias, nas igrejas. Ah, nas igrejas. E os jovens sabem quais igrejas tem, qual grupo de catequeses por línguas. Por línguas. Por línguas. É. O senhor vai fazer para a língua portuguesa. Certamente, né? Certamente. Mas pode ser que chamem para alguma outra língua também, que os bispos são convidados a se inscrever também nas línguas que poderiam dar catequese, né? Muito bom. Olha que... A Jornada Mundial da Juventude é em Lisboa, acontece, justamente começa terça-feira e abertura, né? Depois de amanhã e abertura. E a gente tem esse... E dá para a gente acompanhar, acompanhar pela internet, acompanhar pela TV, acompanhar... É muito importante a gente acompanhar também a oração nesse momento. É bom olhar o programa, por exemplo, da Rede Vida, das TVs ligadas à igreja, os sites mais visitados ligados à igreja. Vai ter muita transmissão pela TV, mas sobretudo pela internet. Dá para acompanhar os principais momentos da jornada. Mas também os jovens estão sendo incentivados a participar da jornada, mesmo não estando em Portugal. As jornadas que acontecem... Primeiro, unir-se à jornada pelas mídias. Segundo, em casa, nas suas comunidades, suas paróquias, ter momentos também da jornada organizados. Eu espero que isso funcione, porque é uma das novas iniciativas da jornada, que ela não esteja só sendo feita no lugar onde ela acontece, lá, por exemplo, em Lisboa. Mas em todas as dioceses do mundo, haja momentos de jornada. D. Dino, dá a bênção para a gente e uma boa viagem para o senhor também. Pois não. Bem, nós temos muito a agradecer a Deus pelo mês de julho que nós estamos encerrando, mas também nos alegrar por este momento bonito com o qual nós iniciamos, de fato, o mês de agosto das vocações. A jornada da juventude também é um grande momento vocacional na igreja, que são jovens e estão muitas vezes ainda à procura de definir o que vão fazer na vida, qual é a sua vocação. Então, que Deus acompanhe, abençoe, inspire os jovens que lá estarão e a todos uma boa semana de acompanhamento da jornada. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.